Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos. Hoje um vlogzinho cortando todo o clima de produção de conteúdo do Cyberpunk 2077. Aliás, só agradecer a todo mundo pelo feedback, tá sendo muito legal. Mas eu preciso vir falar com vocês, porque isso tá começando a me chatear um pouco. Tá me chateando faz um tempo, eu decidi vir trocar uma ideia com vocês por N motivos. Bom, primeiro de tudo o que a gente tem que esclarecer aqui. Cyberpunk está quebrado, tá? O jogo saiu quebrado. Pelo que eu analisei, pelo que eu pesquisei, eu não vou aqui chegar a aproveitar o hype. É lógico que a gente tem que aproveitar o hype na produção de conteúdo, mas eu não vou aproveitar o hype de estar todo mundo falando mal do game e só falar mal sem estudar. Então eu fui estudar, eu fui entender o que tá acontecendo. E pelo que eu consegui avaliar, a gente tem quatro níveis de quebrado no Cyberpunk. Tem o quebrado que chegou pra mim, que joga numa RTX 2080 Ti, que joga num i9-9900K, joga numa puta máquina. Ele é o quebrado do primeiro nível. É bug visual, personagem passa em tipo pose, atravessa coisa, coisinha engraçadinha, acontece o tempo inteiro. Enfim, esse tipo de coisa é o tipo de bug que me pega. O cara do hambúrguer infinito é um bug padrão do jogo. Esse é o tipo de bug que chegou, que é nessa primeira camada de bug, que é a camada em que eu estou. E que muitos dos jornalistas que receberam cópias de review estão. Por quê? Porque a gente recebeu uma cópia de review, a gente não podia trocar de máquina nessa cópia, e a gente não podia escolher o console. O review foi feito somente em PCs, tá? Essa é a primeira camada de bug. Segunda camada de bug são os PCs médio-fracos. Eles têm bastante bugs. Um pouquinho mais de crash, então o jogo crasha bastante. Alguns bugs que incomodam um pouco mais, então no meio de uma cutscene dramática do game, uma arma aparece da cabeça do cara, a skin do cara some e fica só olho e boca. O carro da pessoa, quando ela encosta em qualquer outro carro, ele é arremessado longe. Tiro não pega. Então é um segundo nível, bugs mais chatos, bugs que atrapalham a experiência. A gente vai para um terceiro nível, que aí já é o nível mais grave, tá? Que já é os consoles da nova geração, jogando, rodando o jogo em retrocompatibilidade. Esse jogo não saiu para Playstation 5 e Xbox Series X. Ele saiu para Playstation 4 e Xbox One e ele tem compatibilidade com os consoles da nova geração. Esses apresentam problemas muito graves, problemas que atrapalham a jogabilidade, mas o jogo ainda funciona, né? Então, apesar de ser um dos casos mais graves, é ok. E aí a gente vai para o caso mais grave, que são os consoles básicos da geração anterior. Então, o Xbox One e o Playstation 4 base. Aparentemente, eu vi uns relatos de que no Slim funciona um pouco melhor, no Play 4. Enfim, não tem essas informações tão exatamente, porque eu não joguei essas versões do jogo. E ali é onde mora o verdadeiro problema do Cyberpunk. Ali o jogo não roda, ali ele não funciona, ali ele não tem textura, ali ele crasha, mano, duas, três vezes por hora. Então, assim, ali é o grau mais crítico da parada. Isso tem que ser deixado bem claro, tá? O jogo saiu quebrado. Em níveis diferentes de quebrado, pessoas experimentam coisas diferentes, por isso que vocês vão ver uma variedade gigantesca de opiniões. Não é muito difícil também você entrar num canal e ver o cara jogando com um gráfico, tipo, no médio, low ou high, e ser muito inferior a quem está jogando com ray tracing, porque ele é um jogo muito bonito para quem está jogando numa máquina muito potente. Boatos já rolam disso desde a E3, quando nas apresentações da E3 eles tinham verdadeiras máquinas da NASA para rodar o game lá nas suas versões de teste, ok? Isso só para deixar bem claro. E aí vem o assunto real desse vídeo. Muitas pessoas, o que eu acho muito injusto, apesar que ainda dentro do meu canal, muito pouco, porque aqui as pessoas, mano, é muito da hora, vocês têm um senso muito louco, vocês são uma galera muito de gente boa. Está vindo muita gente de fora falar esse tipo de besteira. Primeira coisa que é um absurdo é falar que eu estou mentindo para o meu público, está mentindo para vocês, para pegar o dinheiro de vocês para CD Projekt. Primeiro que, eu não ganho nada com isso, tá? É bom deixar isso bem claro. Segundo que, você está no seu direito. Se você pegou um jogo e ele não está funcionando, se você se baseou na minha opinião pessoal, se você comprou o jogo e ele não está funcionando, peça reembolso. É seu direito. Na Steam, você tem como fazer isso automaticamente se você jogou menos de duas horas do jogo. Se você jogou mais de duas horas, você pode mandar um e-mail para eles solicitando reembolso. Eles não vão negar o seu reembolso. O mesmo vale para a GOG, o mesmo vale para a PSN, o mesmo vale para a Xbox. Eu já peguei muitos reembolsos de jogos na minha vida e é muito tranquilo. As empresas hoje não se recusam porque você está no seu dinheiro. Se esse jogo está quebrado, você pode pedir o seu reembolso. Não tem ninguém roubando o seu dinheiro. No máximo, decepcionando a sua expectativa, que é completamente compreensível porque entregaram um jogo quebrado. Assumidamente quebrado, digas de passagem, rolou um e-mail de um dos chefes da CD Projekt, da equipe, falando que eles vão ganhar o bônus independente de reviews negativos ou não, que, aliás, é um bagulho escroto. Você ter bônus por review positivo, eu acho bizarro, mas ok. Eles vão ganhar os bônus de final de ano deles independente dos reviews porque a pressão para lançar o jogo fez com que o jogo saísse quebrado. A gente pode fazer um vídeo aqui depois, conversando, se era o ideal eles terem adiado novamente ou se era melhor ter segurado, mas enfim, esse não é o papo, isso é muito para a relação do público. Então, a primeira coisa é essa. Se o jogo está quebrado, peça reembolso. Não tem porquê você não pedir reembolso e aproveitar daqui uns 6, 7 meses, quando o jogo estiver consertado, se consertar nesse período, às vezes você ainda pega uma promoção de Summer Sale ou alguma coisa assim. Então, mano, não encane com isso, tá? Seu dinheiro não está perdido, você não é preso ao jogo. Pode devolver, pode pegar seu dinheiro. Não vai ser uma dor de cabeça, eu garanto para vocês. Eu já fiz muito reembolso e funciona. Aí vem outro. Tem uma galera que fala que existe uma grande corporação do mal chamada dos youtubers, né? A gente se reúne na nossa cúpula de tempos em tempos e escolhe que jogos a gente vai defender, que jogos a gente não vai defender, como que a gente vai boicotar novos produtores de conteúdo. Essa foi engraçada. Como que a gente vai mandar no mercado, né? Como que vai ser essa cúpula do poder dos youtubers? Cara, isso é muito bizarro. É uma parada que é muito real. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho com a CD Projekt. Essa foi a primeira vez. Eu tive acesso a E3 e fui lá e assisti todos os trailers. Eu estava hypado para o jogo e é só isso. Nunca tive. Sempre brinquei nos tweets deles, me respondendo, mas nunca tive um trabalho com eles. Não me reúno com ninguém. Eu nem sabia quem também estava com a cópia de review desse jogo. Só para vocês terem noção. Ninguém sabia. Para não dizer que eu não sabia, eu sabia que o pessoal do Jovem Nerd tinha, porque tinha um Ozob, né? Então eu troquei ideia com eles e tal. Mas só, não sabia mais ninguém. Oficialmente a gente não sabia quem tinha a cópia de review do Cyberpunk. Então assim, essa história por si só, ela já é um absurdo. Até porque a maioria das pessoas que falam que ah, não, esse grande com o Luido, a maioria dos youtubers é tudo brigado. Então não existe isso, tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, aí a acusação, essa acusação eu adoro também. O Patife está passando pano para a CD Projekt. Então só, o Patife, né? Youtubers, né? Estão passando pano para a CD Projekt para ganhar mimos, para ganhar atenção. Então, a CD, o The Witch, ela é de 2000 e quando? 2013? 2014? Eu não sei, eu não pesquisei. A CD Projekt lança um jogo a cada 6, 7 anos dessa dimensão. Eu ganhei uma key de review, tá? Ganhei uma key de review para fazer o review para trazer conteúdo para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui eu comprei. Essa caixa aqui, ó. Edição de colecionador. Com hype, comprei. Não me arrependo, ela é linda. Em breve vai ter unboxing. Eu comprei, comprei, porque eu estou hypado no jogo, porque eu estou gostando. Falei esses dias no Twitter. Estava desanimado com o YouTube, as coisas não estavam legais, não estavam me achando no meu conteúdo. E Cyberpunk veio para me colocar no meu conteúdo. Eu estou gostando muito do game. Muito. Eu estou me divertindo muito. Eu estou há 6 dias jogando, eu estou com mais de 60 horas desse game. Eu estou gostando muito dele. A não ser que eu fosse masoquista. Estou jogando 10 horas por dia de um jogo que eu não gosto. Para puxar saco da CD. Para que eu vou puxar saco da empresa? Já estou com o jogo de review aqui. Já comprei a minha versão de colecionador. Não faz nem sentido. A CD Projekt não fez campanha papo, mas não comigo. Então, mano, e com a maioria da galera do review, não fez também. Então, assim, se estiver rolando esse dinheiro em off aí para defender as coisas, eu não estou sabendo e eu acho que a maioria dos meus amigos não estão sabendo. Então, por favor, quem souber, me mantenha informado. Porque até a princípio é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração é meio burra. Por que é meio burra? Porque se eu for puxar saco de uma empresa no setor de games, eu vou puxar saco da Ubisoft, irmão. A Ubisoft lança três jogos por ano, todo ano. Muitos desses jogos com nomes gigantescos e muito hype. Vende jogo a torta e dinheiro. Faz campanha, paga pra cima e pra baixo. Vira e mexe, tem uma campanha legal. Rolou uma irada agora de Legion. Eu já fiz uma de Watch Dogs lá atrás. Mano, é uma empresa animal para trabalhar. Animal. Pra quem quer trabalhar com isso. É uma empresa que tem que puxar saco. Mesmo assim, mano, desci a lenha no Watch Dogs Legion e os caras não me tiram do projeto de review secreto deles ou coisas do tipo. Mano, critiquei horrores do Assassin's Creed, que eu achei fraco, achei arrastado. E ainda assim, não zerei, não consegui zerar. Tô pra zerar em live, em breve. Prometo. Não vou deixar vocês sem o fim de Legion. Pessoal, eu divido e me pergunto. Eu vou zerar. Eu gostei do jogo. Ele é bom. Mas tem muito efeito. Eu coloquei todos os defeitos. Não é um assunto que a gente não fala. É a base de conteúdo. É isso que eu tô falando pra vocês. Então assim, vocês querem falar, ah, pô, vai ser Patife. Patife está defendendo uma empresa. Então pelo menos me trate como um mau caráter inteligente. E não como um mau caráter burro. Se vocês me acusarem de estar passando pano pro Mobisoft, eu não vou entender. Não vai fazer sentido. Eu sou o maior youtuber de Rainbow Six do Brasil e eu não tenho charme no jogo. Tá? Esse é o nível do bagulho. Já foi, pelo menos hoje. Acho que não sou mais. Mas enfim, não tenho um charme no game, né? Não, não, não. Mas ok. Pelo menos não subestime a minha inteligência. Se fosse por ser um cuzão, eu ia ser com empresas que estão frequentemente no mercado e atuando. Não, com empresas que lançam jogo a cada sete anos. Não tem pra que eu fazer isso. Aliás, eu farmaria muito mais, viu, fazer um copilado de bug se eu tivesse com o jogo bugado. Não estou. Estou jogando num PC muito potente. Infelizmente pra mim tá funcionando. Assim, o ponto todo é. Você pode obviamente discordar da minha opinião. Eu posso falar que gostei do jogo. Você pode falar que não gostou do jogo. Faz parte. É normal. Ah, eu gostei. Me pegou. Ah, me pegou. Segue o baile. Agora, quando você acusa uma pessoa de estar agindo de má fé, enganando seu público, mentindo no seu conteúdo, aí você tem que ter um pouquinho de coerência. Se você não tiver um pouquinho de coerência, vira choro. Vira mimimi. Vira palhaçada, né? Então, é criar uma... Tem que criar uma teoria da conspiração gigante. Mas, irmão, é só o jogo. Eu gostei. Estou com 60 horas. Ah, aí teve um... Você está mentindo. Esse jogo está todo bugado. Eu já fiz 20... Não sei quantas horas. Meu perfil de live aqui está com 22 horas de jogo. 20 e poucas horas de jogo. Não tive um crash. Não, tive um crash. Vamos dizer que não tive nenhum. No primeiro dia, antes do patch. Tive um crash. Vira e mexe um bugzinho, aparece um negócio bugado. A gente dá risada e segue o baile. Não estragou o meu ritmo. A live está lá na twitch.tv barrapatife gravada. Você pode entrar lá e assistir tudo. Eu só não entendo, sabe? Então, quando você tiver um pouquinho... Quando você quiser acusar alguém de alguma coisa. Quando você quiser questionar o caráter de alguma pessoa. Tenha pelo menos um pouquinho de coerência no que você está falando. E muitas vezes, né? A maioria das pessoas, inclusive, não tem. Isso que é foda. E continua com esses argumentinhos fracos. E vivendo em torno de gente que fica comprando teoria da conspiração. Fechou? E você tem que tomar cuidado com quem você escuta. Muitas vezes você vai escutar. E você vai ficar com raiva de pessoas que, às vezes, querem muito mais o seu bem. Do que quem está fazendo mal para outras pessoas, né? Pensar nisso. É isso, rapazes. Esclarecido? Pontos abordados? Não tem músico, não tem corte, não tem nada. Essa é a real. Esse é o papo reto do bagulho. Fechou? Mais conteúdo de Cyberpunk. Desculpem ter que dar uma pausa no conteúdo para falar isso. Hoje ainda eu vou trazer. Acho que hoje ou amanhã eu trago o vídeo abrindo dessa versão de colecionador. Que está maravilhosa. E que custou o olho da minha cara. Porque, afinal de contas... Tenho que puxar o saco da Sidproject para ganhar mimos. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. Só vamos e tchau.